A Santa Casa inaugurou no último sábado o novo prédio anexo. O espaço vai contar com 420 leitos que servem, que devem ser ativados no começo só do ano que vem. O lançamento foi um encontro de alunos da primeira turma de medicina da UEL. O encontro emocionante reuniu colegas com mais de meio século de amizade. Médicos de diversas áreas que possuem uma história em comum. Eles foram alunos da primeira turma de medicina da UEL, que se formou em 1972. A homenagem foi realizada na manhã de sábado no auditório da Santa Casa de Londrina. O ortopedista Miguel Zidane é um dos integrantes dessa turma. Hoje ele é aposentado e mora na capital paulista, onde fez carreira na profissão. E aproveitou para matar a saudade da cidade e dos amigos. Uma alegria enorme revê-los, rever a cidade, como a cidade cresceu. É um motivo de grande satisfação. A homenagem na Santa Casa de Londrina não foi ao acaso. A instituição faz parte dessa história. Entre 1967 e 1971, aqui funcionou o Hospital Escola, onde a primeira turma de medicina da UEL teve a oportunidade de vivenciar e aprender a realidade da profissão. O superintendente da Santa Casa de Londrina é o Dr. Fadi Haddad, que também é um dos formandos da primeira turma de medicina da UEL. A gente está fazendo isso como retribuição à Santa Casa, pelo que ela fez, que nos ensinou a prática da medicina. O oftalmologista Antônio Zucoloto pertence a esse seleto grupo de médicos da turma, que começou os estudos em 1966 e se formou em 1972. A compreensão da medicina geral, que é importante, a clínica geral da cirurgia já foi muito boa, mas muito boa mesmo. Eu tenho muitos parentes médicos e eles sempre comentam isso. Londrina nos deu realmente aquela formação que pouca gente teve. Além dos alunos, entre os homenageados estão os professores da primeira turma de medicina da UEL. O Dr. João Carlos Thompson foi um deles e chegou a ser reitor da instituição. Durante toda a sua carreira, ele formou mais de 2 mil médicos. Comecei da aula na UEL, eu tinha 29 anos de idade, 30 anos incompletos. Já tinha alguns, o pessoal do quinto ano, que era a disciplina, e que já eram mais velhos do que a gente. Então, hoje, passados esses 50 anos, é muito gratificante reencontrá-los, relembrar situações que aconteceram há tantos anos atrás, e principalmente a amizade que se formou entre o professor e o aluno. Além da homenagem, o evento também marcou a abertura do novo prédio anexo da Santa Casa de Londrina. O espaço vai contar com uma grande estrutura, com 420 leitos, que devem ser inaugurados no início de 2023. A Santa Casa, se você olhar, é um conglomerado, é um complexo de saúde. A gente tinha o primeiro prédio, depois foi feito um outro prédio anexo, e agora tem esse terceiro prédio aqui, que ele tem oito andares. A gente vai liberar agora 200 leitos, 700 cirúrgicos de última geração. É um dia importante, porque é o primeiro passo dessa conquista que a gente está conseguindo. A Irmandade Santa Casa de Londrina tem 16 residências que são reconhecidas pelo MEC, com 11 áreas médicas e 5 áreas multiprofissionais, que são gerenciadas pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. O prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, que também é médico, destacou a importância da Santa Casa na formação de profissionais, que hoje fazem de Londrina referência para diversos tratamentos de saúde. Santa Casa é um complexo hospitalar que vai ter 520 leitos, vai ser um dos maiores do Brasil, com tudo o que tem de mais moderno na área de saúde, e Londrina é uma cidade privilegiada.